Você tem algum conselho pra dar, aproveitando isso, a última, sobre a Americanas quebrada, pro Lehmann, se você fosse chamado lá. O conselho, o conselho dos justos, o que você acha que aconteceu? Se ele fosse no chá, que tem que ser seu sócio. Cara, assim, eu não sou irresponsável de dar opinião sobre temas em que eu não tenho todos os, vamos dizer, os fatores pra analisar bem. Mas olhando de fora, e eu tenho uma admiração, tenho uma admiração muito grande pelos três sócios, né, principalmente pelo Marcel, com quem nós trabalhamos na época, que era presidente da Brahma, o Marcel Helmand Teles, o Jorge, o Lehmann eu conheço menos, o Jorge Paulo, o Beto também conheço pouco, mas fica difícil acreditar que ninguém sabia nada do que tava acontecendo num buraco desse tamanho, que atrapalha muito, porque tem milhares de fornecedores sofrendo, outros varejos, né, também, crédito, hoje em dia o crédito tá complexo, porque os bancos e todo mundo que acreditou e as debêntures que eles lançavam em tudo, então a dívida de quase, agora chegou a praticamente 48 bilhões de reais, é um impacto na economia muito grande de uma empresa que era admirada por todos e que ninguém imaginava que embaixo do tapete tinha operações que nós podemos, ainda não tava nada aprovado, fazer acusação de fraudadores, etc, mas operações irregulares que não tem como não passar, eu sou com os presidentes do conselho de empresas que se passar nas minhas empresas, claro que nas dimensões muito menores que as, mas qualquer coisa desse tipo, eu acho que eu vou ficar louco. Contador, né? Aquele tomé. Contador. Contador.